Atrair investimentos e alavancar as atividades turísticas no Brasil. Esses são alguns dos objetivos da nova Lei Geral do Turismo, sancionada pelo presidente Lula. A aprovação dessa lei é uma nova oportunidade que a gente está tendo de fazer do turismo uma indústria poderosa. O projeto que atualiza a legislação é de autoria do governo federal e foi aprovado pela Câmara no fim de agosto. Segundo o governo, o texto final da lei é fruto de um amplo debate que envolveu o Ministério do Turismo e diferentes representantes do setor. Entre as alterações está a obrigatoriedade do cadastramento de serviços turísticos oferecidos pela internet e a ampliação do conceito de prestador de serviço nesse setor. Agora, microempreendedores individuais, produtores rurais e agricultores familiares, por exemplo, podem se registrar no cadastro de prestadores de serviços turísticos. A nova Lei Geral do Turismo, senhoras e senhores, moderniza e adequa o setor à atual dinâmica mundial da atividade. Entre outros avanços, essa legislação desburocratiza procedimentos, aprimora o ambiente de negócios e promove uma maior integração entre o poder público e a iniciativa privada. A nova legislação também permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FENAC, para empréstimos e para compra de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal. Inicialmente, serão injetados 5 bilhões de reais para atrair mais voos para a região amazônica, que ainda não se recuperou da queda do setor durante a pandemia. As verbas para esse fundo têm caráter permanente, ou seja, não tem prazo definido para serem solicitadas pelas empresas. A cada quatro turistas que chegam numa cidade, nós estamos falando de um emprego que é gerado na população. E é preciso que a gente possa ampliar a agenda da indústria do turismo no Brasil. Não tem sentido Portugal e França, 17, 18% do PIB é na indústria do turismo. No Brasil, pouco menos de 7%. Então, o país tem um grande potencial nessa agenda, mas para isso é importante que a gente possa ter leis mais claras e tenha planejamento da gente poder estruturar a infraestrutura turística do Brasil. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, também foi assinado um acordo entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para o Turismo, que prevê um escritório da instituição no Rio de Janeiro. Trata-se do justo reconhecimento da ONU quanto à importância de se desenvolver o setor em toda esta região, com reflexos positivos para todos os nossos parceiros. Parceiros estes que com os quais discutimos várias ações no sentido de avançar na promoção conjunta de atrativos na facilitação da circulação de visitantes e na ampliação da conectividade aérea. De janeiro a julho de 2024, segundo dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, mais de 4 milhões de estrangeiros estiveram no Brasil. O número representa 10,4% a mais do que no mesmo período de 2023. A expectativa é que este ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018, 6 milhões e 600 mil visitantes estrangeiros. Em 2023, mais de 20 milhões de brasileiros viajaram para destinos nacionais, injetando 20 bilhões de reais na economia do país. Eu acredito no turismo, não apenas como fonte de lazer, como um lugar especial para criar sonhos nas pessoas, é porque eu acredito na distribuição de riqueza feita pelo turismo. Acredito, sabe, no cara que tem sua pousada, no cara que tem seu altezinho, no cara que tem a sua agência, na pessoa que vem da passagem, é um instrumento de formador, de cidadão, de primeira classe. Por isso, contem comigo que depois dessa lei aqui, o Sabino vai ter que trabalhar o dobro do que ele trabalha hoje para a gente fazer acontecer tudo o que a gente acha e quer que aconteça nesse país.